Convido agora, para usar a palavra, o Sr. Fábio Porta, deputado do Parlamento Italiano. E mi fanno sentire non soltanto un parlamentare rappresentante della comunità dell'Italia, del Brasile e dell'America del Sud, ma un rappresentante di un popolo italiano che ancora oggi continua a credere nei valori di chi, come i nostri emigranti, hanno costruito con la fede, con il lavoro, con la dignità, la loro storia e la storia dei loro figli che oggi vivono in Brasile. Io voglio ringraziare la presenza di tutti voi, che è molto importante, voglio ringraziare la città di Jaraguà del Sud per questo monumento, ringraziando la nostra querida prefeita, voglio ringraziare tutte le autorità civili e politiche oggi qui presenti. Chiaramente cumprimento il nostro rappresentante del governo italiano qui nei stati di Paranà e Santa Catarina, Salvatore di Venezia, che è il nostro amico, che con la presenza oggi sta confermando la sintonia dell'Italia con il suo popolo. Io voglio ringraziare la sintonia dell'Italia con l'Italia con l'Italia con l'Italia con l'Italia con l'Italia con l'Italia. Io voglio ringraziare la sintonia di pari 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 di pari, principalmente una. Il nostro archiviscavo parlava che qui nel Brasile la religione, la fede catolica, pari di pari di paesi dell'Italia con l'Italia con grosse difficoltà. touto èette dietro del sentimento diottia, di aprenenza a questi valori della unità e della democrà alla italiana. Muitas vezes, penso que o cônsul pode até concordar, nós percebemos como existe uma relação com a Itália que não sempre é possível encontrar na Itália. Uma outra pequena reflexão. Hoje estamos inaugurando um monumento a todos os migrantes. Vocês sabem que em toda a cidade italiana existe um monumento ao soldado desconhecido. Existe também porque as duas grandes guerras mundiais foram os acontecimentos que marcaram estes 150 anos mais que todos os outros. Mas eu sempre costumo dizer que se as guerras foram os acontecimentos que marcaram mais a história da Itália, a imigração italiana, os italianos no exterior foram, do ponto de vista social, o maior fenômeno histórico dos nossos 150 anos. Então eu acredito que em toda a cidade italiana devia ter também um monumento aos migrantes. Porque a Itália não tem cidade do norte, do sul ou do centro, que não tem alguém que foi buscar sorte, fortuna, trabalho e construiu cidades no mundo afora. Principalmente neste Brasil, que é o país que recebe o maior contingente de italianos no mundo. E quero deixar vocês com um apelo, dizemos assim. Quando os italianos e os brasileiros se juntam, todos os problemas, todas as dificuldades podem ser enfrentadas. Quem diria um ano atrás que o sonho do Franco Gentili ou do Desiderio Perón, que agradeço pela revista Enxieme, e para, através do Franco, também todas as pessoas que propiciaram esta realização, o Especia, principalmente pelo terreno, o Donine, através do Donine, todos os que colaboraram. Quando nós juntamos as nossas forças, as preocupações, as dificuldades desaparecem. Quero dizer ao consul que até a fila da cidadania vira um problema pequeno. Se a gente realmente pudesse juntar e utilizar a contribuição, não somente econômica, mas também da sociedade civil, do terceiro setor, temos que ser mais abertos, acreditar mais num povo brasileiro, de origem italiana e europeia, que quando se encontra um desafio, ele é aberto a escalar a montanha. Com este auguro e o vissaluto, vocês sabem que eu estava aqui alguns meses atrás, eu fiz uma promessa, no dia 15 de janeiro eu estarei aqui. Não foi fácil, porque a Itália, nestes dias, está atravessando momentos de grande dificuldade, principalmente a política italiana, mas eu fiz questão de estar aqui, estou muito contento, emocionado, e vou voltar quando o Campanile estará pronto também. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.